Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. O FN3 deve ser retomada por meio de parcerias, diz presidente da Petrobras. Prefeitura e Banco do Brasil assinam convênio de 120 milhões de reais para obras. Novo milionário de Três Lagoas ainda não foi identificado. Campanha Maio Amarelo vai conscientizar condutores em Três Lagoas. Os beneficiários do INSS em Três Lagoas relatam descontos não autorizados. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial. Com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de acidentes de trânsito. Três acidentes de extinto com três crianças envolvidas envolvidas e feridas. E ainda tentativa de homicídio registrado ontem, Ana. Homem baleado invade casa para fugir de atiraduros e todas as ocorrências do setor policial, Ana. Tá certo, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Sidney. Olá, pra você que acompanha o RCN Notícias, um encontro em Três Lagoas, homenageou grandes mestres da capoeira. Já já eu trago uma reportagem completa sobre esse assunto. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia pra você que está acompanhando a RCN Notícias. Em apenas quatro meses, são registrados três casos de injúria racial envolvendo servidores públicos da educação do município de Três Lagoas. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos iniciar a semana falando de uma aquisição que vai enriquecer ainda mais o turismo aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco, eu conto a novidade. Tá certo, Israel. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta segunda-feira, 6 horas e 34 minutos. 6 e 34. Agora é hora da gente saber como fica o tempo, né? Vamos saber como fica a previsão para esse início de semana, porque o final de semana foi de muito calor aqui em Mato Grosso do Sul. Várias cidades registrando temperaturas elevadas e para a semana não será diferente para esse início de semana, viu, gente? Mato Grosso do Sul tem temperaturas máximas de 36 graus nesse início de semana. O estado está em alerta para a onda de calor quando a temperatura fica até 5 graus acima da média por um período de 3 a 5 dias. Os altos índices vão até o fim da tarde de quarta-feira. A capital Campo Grande amanhece com o céu aberto. Hoje vai registrar mínima de 23 agora pela manhã e a máxima vai chegar aos 33 graus. Na região pantaneira, as máximas são de 36 em Curumbá e Aquidauana. Aqui para a região de Três Lagoas, região do Bolsão, gente, hoje nós vamos ter máxima de 35 graus, tá? 35 graus é a temperatura máxima para hoje aqui em Três Lagoas, Água Clara também, para toda essa região aqui do Bolsão. Conforme o clima-tempo, a quarta onda de calor do ano é resultado de atuação de uma área de alta pressão formada em Mato Grosso do Sul e no Paraná, que age como uma barreira, mantendo o ar seco e quente e elevando aí as temperaturas nos próximos dias. O bloqueio atmosférico dificulta a chegada de frentes frias. O calor acima da média e a presença do ar seco trazem impacto e algumas recomendações são essenciais, como beber bastante líquido, umidificar ambientes e, quando possível, evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Então, para esse início de semana, a previsão é de calorão, assim como foi no final de semana. Antônio Luiz, e como que está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RCN. Notícias 23 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, com 78% de umidade relativa do ar. E eu posso dizer, pela imagem que nós estamos mostrando, estou descrevendo também para você, vou encher a boca para falar que é um céu de brigadeiro, hein, Ana? Vamos ter um dia lindo, sem chuva, né? Exatamente. Pelo que você falou aí, né? Sem chuva, Antônio Luiz. E alguns sites meteorológicos indicam que hoje podemos ter temperaturas de até 38 graus, tá? Nossa. De 35 a 38 graus. Então, vai ser mais um dia de muito calor, sem previsão de chuva para esta semana, aqui em Três Lagoas. Semana essa que será mais curta, por conta do feriado nacional, né? Dia do trabalho, dia do trabalhador, no próximo dia 1º, agora, de maio. Então, se prepare, viu, gente? Você que vai curtir o feriado, ó, pode aproveitar aí, inclusive, os rios. Bastante, né? Muito calorão, viu? Se hidratem, tá, gente? Se hidratem bastante, tome bastante água, porque a semana promete ser muito quente aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. 6 horas e 38 minutos agora, 6 e 38. Vamos agora de informações do setor policial. Final de semana bastante movimentado aqui em Três Lagoas. Muitas ocorrências registradas. A gente já começa falando aí a respeito de acidentes de trânsito, porque um acidente envolvendo aí duas motocicletas, né? Duas motocicletas se chocaram nesse final de semana. Houve uma colisão. Então, infelizmente, gente, uma criança de apenas 9 anos sofreu fratura na perna. Esse acidente aconteceu no bairro Vila Aros, e o outro lugar tem uns detalhes pra gente. Bom dia, Freda. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Antônio Luiz e você que está em casa ou a caminho do trabalho. Ana, já virava os ponteiros do relógio de sexta pra sábado, meia-noite, quando o SAMU foi chamado pra comparecer na rua Rafael de Aro, no bairro Vila Aros, no sul de Três Lagoas. Por lá, duas motos acabaram ali se chocando lateralmente. Ambas faziam o mesmo sentido, estavam indo no mesmo sentido quando uma das motos acabou esbarrando na lateral da outra. Essas motos acabaram ali se embolando e as pessoas que estavam ocupando elas foram ao solo. Uma das motos era ocupada por uma mulher que levava na garupa o sobrinho de 9 anos. Sobrinho esse que acabou tendo uma fratura grave na perna esquerda, teve ali fratura no fêmur, fratura essa fechada, felizmente não teve ali a exposição óssea, mas o sofrimento da criança foi enorme por conta da dor. A viatura de suporte básico que tinha comparecido no local pediu o apoio do corpo de bombeiros porque havia uma outra pessoa ferida e também da unidade de suporte avançado do SAMU devido à gravidade do caso. A segunda envolvida no caso era outra mulher que teria fraturado a tíbia e estava ao solo. O corpo de bombeiros fez a imobilização e a condução da segunda vítima para o hospital auxiliadora e a unidade de suporte avançada do SAMU levou a criança para o hospital auxiliadora após ser imobilizada. A tia da criança, bastante alterada, recusou o atendimento e foi para o hospital na companhia de amigos que a levaram em veículos próprios até o hospital para que ela fosse atendida. Ela não tinha sinais de fratura, apenas escoriações pelo rosto estavam bastante alteradas. E logo após esse acidente, os militares da polícia do 2º BPM foram até o local onde os mesmos tentaram entrar em contato com as testemunhas para entender o caso e fazer a autuação do caso. Mas as motocicletas haviam sido retiradas do local por populares. Então foi feito apenas o registro de lesão corporal e o caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil. Zé Alfredo, mas este não foi o único acidente de trânsito registrado neste final de semana em Três Lagoas. Tivemos outros acidentes, inclusive com crianças novamente. Isso mesmo, Ana. Parece que uma coisa puxou a outra quando foi no período da noite de sábado por volta de 20 horas o corpo de bombeiros de Três Lagoas e de Andradina foram chamados para comparecer na alça de acesso que sai ali da rodovia Marechal Rondon em Castilho. Para quem vai acessar a ponte sobre o rio do Paraná aonde dois carros haviam se chocados. Três pessoas acabaram feridas e sendo necessários fazer o resgate delas para o Hospital Auxiliadores. Dentro de um desses carros mãe, marido e também uma criança de 8 anos precisaram ser imobilizados. Não tivemos ferimentos graves ali entre os adultos. Mais uma menina de 8 anos estava com uma lesão abdominal consciente orientada e precisou ser levada para o Hospital Auxiliadora aonde passou por uma cirurgia de emergência e ficou em observação médica devido às lesões. Já no domingo, Ana, por volta de 21 horas uma mulher de 26 anos que pilotava uma moto Rondonis na rua Maria Guilherme Esteves no bairro Santos Dumont chamou o SAMU após a polícia militar flagrar o acidente aonde esta motocicleta que estava com essa mulher fazendo sentido leste-oeste acabou não respeitando ali um quebra-mola passando em alta velocidade e a pessoa que estava na garupa uma menina de 8 anos sendo impulsionada e sendo arremessada para o canteiro central. A mulher de 26 anos não conseguiu manter o equilíbrio da moto e foi ao solo também sofrendo algumas escoriações. A viatura de rádio-patrulha que presenciou o acidente permaneceu no local até a chegada da equipe de trânsito e do SAMU SAMU é esse que chegou e precisou pedir apoio da unidade de suporte avançada porque a criança, a menina de 9 anos ela acabou sofrendo uma fratura exposta em um dos pés e precisou ser imobilizada medicada e levada para o hospital auxiliador às pressas. A mulher de 26 anos fez o teste do bafômetro aonde foi acusado 0,96 mililitros de álcool por ar de ar expelido pelo pulmão. A mulher recebeu voz de prisão por conduzir veículo embriagada foi levada para a DEPAC aonde foi autuada em flagrante e levada para a carceragem da primeira delegacia de polícia civil. O conselho tutelar foi chamado acompanhou o caso e chamou um responsável para poder acompanhar a criança no hospital enquanto passava por cirurgiana. Lamentável, né Alfredo? Quantos acidentes de trânsito é registrado? A gente tem falado aqui diariamente, né? Três Lagoas tem tido um índice muito alto de acidentes de trânsito. Muitas campanhas têm acontecido, inclusive nós estamos no mês de abril é o mês que tivemos a semana municipal do trânsito com várias ações, várias campanhas educativas. Daqui a pouquinho a gente vai falar do maio amarelo também que é outro mês dedicado para as ações de prevenção no trânsito. Então a gente tem visto em muitas campanhas educativas, mas infelizmente muitos motoristas não têm respeitado a sinalização, as leis de trânsito e provocaram um índice aqui na nossa cidade. Obrigada, viu Alfredo? Já já você volta com mais informações. Daqui a pouquinho o Alfredo vai falar, gente, de uma tentativa de homicídio. É isso mesmo? Daqui a pouquinho um homem foi baleado aqui em Três Lagos e o Alfredo vai trazer todos os detalhes para a gente. seis horas e quarenta e cinco minutos agora, seis e quarenta e cinco. Na sexta-feira nós falamos aqui, gente, de uma aposta aqui de Três Lagoas, né? Um apostador, ele ganhou onze milhões de reais na Quina. Pois é, gente, esse prêmio milionário que saiu aqui em Três Lagoas, né? Para um apostador é um prêmio da Quina de onze milhões de reais. Tem gerado aí muita repercussão. Isso porque foi uma aposta simples, gente. e o repórter Isael Espíndola foi atrás do sortudo. Vamos acompanhar a reportagem. O prêmio sorteado foi de onze milhões duzentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e treze reais e cinquenta e seis centavos. O sorteio ocorreu na noite da última quinta-feira, vinte e cinco de abril. O endereço onde foi feita a aposta é na lotérica que fica na rua Paranaíba, número cento e sessenta e seis. O senhor é alto é o proprietário da lotérica. Ele conta que é a terceira vez em vinte e cinco anos que o prêmio sai daqui e que, infelizmente, a lotérica não ganha nada. Nada, nada. No exterior, Estados Unidos, outros países, a lotérica ganha uma porcentagem significante, mas vale a pena. Aqui no Brasil não tem isso. Procure-se quem é o mais novo milionário, o assunto nas rodas de conversa e quem será o sortudo que acertou as cinco dezenas da Quina. O dono da lotérica desconfia de alguns clientes e o que se sabe é que as cinco dezenas veio de uma aposta simples no valor de R$ 2,50. Imagina que seja algumas pessoas, mas não tenho certeza. E a outra mulher? Não sei, se vem aqui, a gente suspeita, chegou tremendo uma aqui, o outro também bem sem graça, totalmente diferente. Imagina, as garotas até perguntaram, mas disseram que não. Os R$ 11.285.400 saíram daqui, da rua Paranaíba. E olha que este prêmio acabou causando um frisson entre os vizinhos e teve muita gente que esqueceu de fazer a aposta. Rafael é um deles. Vizinho da lotérica sempre tem feito uma fezinha. Justamente na quinta-feira passada, mesmo sendo avisado, ele acabou esquecendo de apostar. Não joguei. E fui avisado para jogar. A vizinha do prédio ali do lado veio e falou, vamos jogar, fazer uma fé. Eu falei, daqui a pouco eu vou. Deitei no sofá e não fui jogar. Perdi a chance. Quem dera na frente da minha casa e eu não fui jogar. Já pensou? Mas quem ganhou, fazer um bom aproveito do dinheiro aí. 11 milhões, hein? 11 milhões dá para fazer muita coisa, né? E aquele ditado popular, será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar? Tem gente que esteve na lotérica fazendo aposta na esperança de ganhar e ter o bilhete premiado e já faz planos com os prêmios. Não é mesmo, seu Guimarães? Se eu ganhasse 11 milhões, eu ia gastar dinheiro, não é para gastar? É para gastar e fazer troco, eu acho que o dinheiro serve. Ai, não é besta nem nada, né? Tá certo. Não, disse certíssimo ele. É para gastar, né, Totó? É para gastar mesmo. Tem que gastar com cautela, né? Porque 11 milhões é muito dinheiro, mas tem que saber gastar, né, Totó? Tem que... Ah, 11 milhões? Ah! Dá para gastar à vontade? Dá para gastar à vontade. Tranquilo. Ai, meu Deus, até agora não se sabe quem é o novo milionário. Você não é, né, Totó? Não, não sou já, com certeza. Está aqui, né? Eu estou aqui, estou trabalhando aqui. Não, não é você. Não, não sou eu. Quem será o novo milionário, hein? Será que é homem, é mulher? Será que era pobre? Será que ficou... Agora ficou rico, se foi, era pobre, né? Exato. Será que era milionário? Ficou mais ainda, Totó? Poxa vida, hein? Oposta simples, deve ser gente mais simples, acredito, né? É uma pessoa que... Realmente quem tem dinheiro vai lá e faz bolões e bolões, né? Bastante jogo. Você fez um só, né? Um só, simples, 2,50. Acreditou na sorte. Se vai que acontecer, acontece realmente. E aí foi, 11 milhões na conta. Esse passou um final de semana maravilhoso, hein? Eu imagino o tamanho do sorriso quando ele está dormindo. Nossa, é festa, né? Imagina, comemoração. Boa sorte aí, o novo milionário de Três Lagoas, que a gente não sabe quem ainda ganhou 11 milhões de reais. 6 horas e 49 minutos agora, 6 e 49. Bom dia pra você. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, anote aí, 3509-7500, 3509-7500. Você pode comentar os assuntos que estamos abordando, participar das nossas promoções e ao mesmo tempo interagir com a gente. lembrando que estamos ao vivo pela TVC, canal 13.1, pela Rádio Cultura FM, pelas nossas redes sociais. Aqui tem várias maneiras de você começar o dia muito bem informado e muito obrigada pela tua companhia. A gente fala agora sobre a UFN3, gente, porque durante visita às instalações da UFN3, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ele disse que a fábrica de fertilizantes será retomada. No entanto, ainda não foi definido como será esse processo para o reinício das obras. Vamos acompanhar uma reportagem sobre a UFN3 que está paralisada desde 2014. Espera antiga da população e importante para a produção de fertilizantes de todo o país, a unidade de fertilizantes nitrogenados UFN3 em Três Lagoas foi palco da visita técnica feita pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, acompanhado da ministra do Orçamento e Planejamento Simone Tebbit, do governador Eduardo Hiddle e dos secretários Jaime Verruck e Eduardo Rocha, além de deputados. Durante coletiva a imprensa, o presidente da Petrobras afirmou que a fábrica será retomada. No entanto, a estatal ainda não definiu como será esse processo para o reinício das obras. A Petrobras vai retomar e já está retomando. Nós estamos aqui para fazer isso. A planta é da Petrobras. Ela não vai negociar com a Petrobras. Calma. Parte do processo da análise de viabilidade econômica e da formatação de como vão ser todos os projetos de fertilizantes é a análise de parcerias. Não necessariamente com a Sinopec. Nós temos sete hoje, eu estava mostrando para a Simone hoje para não dizer que é só a conversa do Polina. Mostrei para ela e-mails, memorandos de entendimento já assinados com sete grupos diferentes. Da Suíça à Arábia Saudita passando por Índia e China. Então, claro, esses assuntos são mais confidenciais e estão ainda em andamento. Mas nós temos desde empresas que podem e querem fazer a parte do investimento de finalização dessa obra em troca de equity, ou seja, de participação do projeto final, até aqueles que querem se juntar com a gente e ficar operando juntos essa planta ou outras plantas. Nós estávamos agora discutindo com a Iara, que é uma empresa da Noruega também, uma outra planta nossa. E há a intenção, provavelmente, de formatar uma holding de fertilizantes da Petrobras, uma nova Petrofert. Então, essa nova Petrofert ficaria com todas as participações que nós temos nessas plantas e, eventualmente, em novas plantas. e cada planta dessa pode ter um sócio diferente. Essa pode ser uma estratégia válida. Por que é que sócio é importante? Além das características usuais de diluir risco, diminuir a exposição financeira, trocas técnicas, tecnológicas, aprendizados, etc. e tal, tem um assunto mais interessante, quarta razão que é importante que agora se soma a essas três, que é validar as nossas decisões. porque o processo político, naturalmente, contesta essa nossa decisão e a própria disposição do governo Lula de fazer investimentos em fertilizantes através da Petrobras. Quando nós trazemos um sócio e ele diz, não, três lagoas, com o governo Largo, com o Simone apoiando, com o governo do Estado, com toda a configuração, é um bom negócio, vou com você. Concorda que ajuda muito a receptividade do processo da discussão? Então, diminui muito essa impedância da contestação sem sentido, daquela, ah, está fazendo, o que é isso, o que é o que ele falou? Não é isso. Todas as avaliações da Petrobras, todos os projetos que nós estamos entrando, especialmente os novos, eólicas offshore, que a gente não vai começar enquanto tiver uma lei, mas vai uma hora, vai bater lá, projetos de renováveis em geral, fertilizantes, petroquímica, todos, a gente tem a tendência de buscar pelo menos uma parceria tecnológica com alguém, ou idealmente uma sociedade, mesmo que minoritária, com uma empresa com grife naquele segmento. A ministra do Planejamento, Simone Tebt, que tem se empenhado para a retomada da fábrica, aprova o atual planejamento da Petrobras para a conclusão e operação da UFN3. A pergunta que a Ana fez, eu acho que é importante, nós temos dois caminhos, o caminho mais rápido e o caminho mais seguro. O caminho mais rápido significa que nós podemos estar tropeçando no meio desse caminho e paralisando a fábrica de novo, já aconteceu no passado. Nós estamos optando pelo caminho mais seguro, que é rápido, ele não será demorado, só que ele requer, obviamente, todos os cuidados. Com isso, o que nós estamos querendo dizer? O primeiro passo foi dado, a planta já está no plano de investimento da Petrobras, ou seja, não vai sair de lá, ou seja, a gente tem que, de alguma forma, retomar. Segundo ponto importante, segundo passo, é esse que está aqui. A vistoria que o presidente da Petrobras fez questão de fazer, ele não precisava estar aqui, bastaria os técnicos e os diretores de obra, de operações dele vir, é justamente para responder a pergunta da Ana. Nós vamos retomar 100%? Qual é a informação que ele vai levar para o Conselho Administrativo da Petrobras? Nós vamos ficar com 80% e dar 20% para alguém terminar e eles vão ficar sócios? Nós vamos virar sócios minoritários e a empresa que retomar vai pagar um a mais para nós e vai ficar como sócio majoritário? Isso vai depender da vistoria. O importante é que os passos já estão sendo dados e, por fim, a parte de avaliação de investimento, de viabilidade técnica, ela já está acontecendo nesse processo. Eu acho que isso é importante colocar porque este é mais um passo de alguns que virão e eu acredito que até dezembro todas essas respostas já estarão respondidas para Três Lagoas e para o Brasil. A ministra do Planejamento fez questão de destacar que mesmo com a retomada ocorrendo por meio de parcerias, a UFN3 vai produzir fertilizantes e não será uma misturadora. O ponto principal aqui, já que a Ana me perguntou é sinal que pode ter dúvida e isso não pode ter dúvida, ninguém pode sair com essa dúvida aqui. Quando a gente fala de um possível parceiro da Petrobras, não é para fazer o que o governo passado queria, de entregar para uma empresa para ela construir e fazer o que quiser, desmontar, levar passas e fazer misturadora. Vai estar no edital e no contrato que a sócia da Petrobras, se é que vai ter, que a gente não sabe que o Conselho vai deliberar, ela é para produzir fertilizantes estrogenados. Então, não importa se vai vir uma russa, uma da Índia, da Arábia Saudita, da China, ou mesmo um consórcio brasileiro que fala eu quero terminar a fábrica, desde que ela termine a fábrica. E tem, assim, outras fábricas pequenas misturando para a Petrobras. Mas produzir, o que o presidente da Petrobras está aqui dizendo é o seguinte, aqui é mais um passo rumo a término dessa fábrica e mais do que isso, o que ele está anunciando é que no governo do presidente Lula, esta fábrica ao ser terminada ela não vem para ser mera misturadora que só gera 40 empregos e não traz nada de produtivo para o Brasil porque a gente teria que continuar importando. Ao terminar a fábrica ela será terminada como uma fábrica de fertilizantes nitrogenados a maior da América Latina. É isso, presidente? O governador Eduardo Riedel afirmou que Mato Grosso do Sul está preparado para receber esses grandes empreendimentos. Citou que novos investimentos e projetos vão contribuir para a retomada da UFN3 com a construção da malha ferroviária na região. De garantir também a essa unidade produtiva e com participação direta do governo federal o ministro tem participado disso, o ministro Fernando da construção de uma ferrovia de três lagoas parecidas ao Itacoado que sobe para o Mato Grosso na morte e desce para Santos pela Mária Paulista e integrando até Campo Grande que acessa os principais mercados produtivos. Então a ferrovia também é complementar as mais de 3.600 toneladas em dia de produção de areia e 2.600 toneladas de amônia prevista. Então um grande ganho de diferencial competitivo para a operação dessa fábrica que só complementamos com a transformação importante. Está aí, né gente? Então tudo sobre a visita dessa comitiva do presidente da Petrobras da ministra governador secretários deputados na última sexta-feira eles estiveram lá visitando a fábrica de fertilizantes da Petrobras a UFN3 e agora então fica essa expectativa a gente fica aguardando para dezembro quando a Petrobras deverá então fazer o anúncio oficial de como será a retomada da UFN3 o presidente da estatal já adiantou que isso deverá ocorrer por meio de parcerias com outros grandes grupos já tem sete grupos interessados em ajudar a Petrobras a retomar essa fábrica e aí eles estão definindo como será esse modelo para a retomada da UFN3 o fato é que segundo o Jean Paul Prats a Petrobras a UFN3 será retomada esse é o ponto principal que a gente quer isso mesmo que não se torne um elefante branco e que a UFN3 seja retomada e entre em operação esta garantia o presidente da Petrobras deu de que a fábrica será retomada que vai entrar em operação e conforme a ministra disse não será uma mera misturadora vai produzir fertilizantes nitrogenados que essa foi a proposta inicial da Petrobras então a gente aguarda agora a aprovação desse modelo pelo conselho porque tudo tem que passar pelo conselho administrativo da Petrobras não é simplesmente o presidente alguém querer retomar a obra falar vamos retomar não tem todo um processo que precisa ser respeitado entre eles a aprovação pelo conselho administrativo da Petrobras e até dezembro então a gente deve ter uma definição de como será esse modelo de retomada da UFN3 o importante é que essa fábrica retome gere empregos produza fertilizantes e contribua para o aquecimento da economia de Três Lagoas do Mato Grosso do Sul e do Brasil de um modo geral sete horas em ponto agora sete em ponto e daqui a pouquinho nós vamos falar de mais investimentos tá gente porque 120 milhões de reais serão aplicados investidos em asfalto e drenagem aqui em Três Lagoas daqui a pouquinho nós vamos falar de obras porque agora Antônio e Luiz a gente fala de um evento muito bacana que também tem contribuído muito para a nossa economia porque afinal de contas são empresários empreendedores que participam que contam um pouquinho as suas histórias de sucesso contribui de uma certa maneira para quem pretende empreender a gente fala agora do Café com Negócios é muito legal essa iniciativa porque ajuda né aqueles que estão começando a saber como trilhar o caminho das pedras e quem vai estar dessa vez neste evento Café com Negócios dia 15 de maio no Papilon buffet a partir das sete da manhã tem a Carla Jorge e a Vandressa Borges que vão estar compartilhando seus conhecimentos para todos aqueles que estiverem presentes e você também pode estar presente isso mesmo é só você usar o nosso WhatsApp 3509 7500 coloca a palavra café e no finalzinho aqui do RCN Notícias a gente vai estar sorteando um par de convites para esse evento Café com Negócios dia 15 de maio às sete da manhã no Papilon buffet com Carla Jorge e Vandressa Borges legal né Ana muito bacana você quer concorrer então a convites manda um recadinho para a gente palavra café 3509 7500 3509 7500 é só escrever café manda para a gente no final do RCN Notícias de hoje a gente vai fazer o sorteio então de dois convites tá bom para você que pretende participar deste encontro sete horas e dois minutos vamos ao intervalinho na sequência a gente volta com mais informações do setor policial vamos falar de uma tentativa de homicídio registrada neste final de semana aqui em Três Lagoas vamos falar de obras asfalto atenção você né que está guardando asfalto aí na frente da sua casa na sua rua enfim daqui a pouquinho nós vamos falar de investimentos vamos falar também de uma novidade viu gente porque Três Lagoas vai ter uma embarcação para passeio no Cilso Curiu e Paraná daqui a pouquinho a gente vai trazer uma reportagem também sobre este assunto apoio estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira SimCart tudo por você Hospital Ciliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Você já conhece o SimCart o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local com o SimCart os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCart Tudo por você Fale com a SimCart Watts 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório Procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Após o sucesso do nosso último evento estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções Inteligentes E SEBRAE A Força do Empreendedorismo Brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias 7 horas e 5 minutos agora 7 e 5 Muito obrigada pela tua audiência pela tua companhia Vamos ao vivo com o Alfredo Neto Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial A gente fala agora de uma tentativa de homicídio registrada na noite de ontem aqui em Três Lagoas Um homem invadiu uma casa no Jardim Rodrigues para escapar de atiradores após ser alvejado com dois tiros ao tiro Isso mesmo Ana à noite movimentada de domingo um homem que ainda não teve identificação revelada porque ele estava sem documento estava também desorientado acabou sendo seguido por um grupo de pessoas Acredita-se que foram feitos três disparos Na vítima havia duas perfurações uma no tórax na região direita e outra na região lombar Vítima essa que foi encontrada ali no Jardim Rodrigues na rua Ostiano Neves aonde o mesmo invadiu uma casa gritando para não deixar matá-lo O homem invadiu a residência e caiu na calçada aonde acabou ficando desacordado e socorrido pelo corpo de bombeiros Uma das testemunhas que avistou a vítima correndo ali pelas ruas do bairro Jardim Rodrigues acabou relatando para os policiais militares que antes dele começar a ser baleado ele teria sido seguido por umas caminhonetes duas caminhonetes e um carro mas a polícia acredita que as caminhonetes e o carro não teria nada a ver com o caso e sim teria passado no momento ali por simples coincidência por conta da rua estar com bastante terra a Rogaciano Garcia está intransitável os carros estarem atolados e o mesmo ter desviado mas uma outra testemunha que a 200 metros do local teria avistado duas pessoas em uma moto sacar um revólver e disparar contra a vítima após dizer olha lá não é aquele que te bateu a polícia registrou o boletim de ocorrência como tentativa de homicídio na DEPAC delegacia de pronto atendimento comunitário e agora a terceira DP junto com o SIG vai investigar o caso tentar identificar esse homem identificar os atiradores e tentar descobrir a motivação de acordo com as informações repassadas até o momento Ana esse homem estaria em estado gravíssimo deu entrada desacordado aqui no hospital auxiliadora precisou ser entubado e ainda ontem ele seria submetido a uma cirurgia de emergência até o momento não tivemos ainda uma resposta por parte do hospital sobre o quadro de saúde desse homem e se ele foi identificado se algum familiar veio até o local e o identificou estamos no aguardo estamos aqui Ana na porta do hospital auxiliadora para onde está vindo uma vítima de um segundo caso de tentativa de homicídio dessa vez um outro homem baleado está vindo aqui para o hospital auxiliador está sendo trazido pelo SAMU Serviço de Atendimento Móveis de Urgência Polícia Militar Força Tática está no local do crime aonde está acompanhando o decorrer dessa ocorrência e aqui estamos a aguardo dessa vítima de uma segunda tentativa de homicídio uma segunda em menos de 24 horas estamos aqui na espera para poder ter mais informações Ana está certo espaço aberto para você prioridade viu Alfredo assim que tiver informações então de mais essa tentativa de homicídio pode nos acionar aqui que a prioridade é para o Alfredo Neto aí trazendo informações do setor policial é final de semana movimentado e o início de semana também gente complicado a questão da criminalidade em Três Lagoas sete horas e nove minutos agora sete e nove a gente fala agora de obras tá a Prefeitura de Três Lagoas e o Banco do Brasil assinaram na última sexta-feira um contrato de um empréstimo de cento e vinte milhões de reais para execução de obras de drenagem e asfalto em bairros da cidade o contrato foi assinado pelo prefeito Ângelo Guerreiro e superintendente do Banco do Brasil Rui Mesquita no aeroporto de Três Lagoas na presença da ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebbit do governador Eduardo Hiddle e dos secretários Eduardo Rocha e Jaime Verruc além dos deputados estaduais Caravine e Coronel Davi que estiveram na cidade para visitar as instalações da UFN3 juntamente com o presidente da Petrobras Jean Paul Prats durante a assinatura do contrato o prefeito fez questão de agradecer a ministra Simone Tebbit e a equipe técnica do Ministério do Planejamento por ter contribuído para agilizar a documentação necessária para aprovação do empréstimo Alguns dias atrás eu estive protocolando esse documento lá no ministério com a sua equipe que naquele momento a senhora estava em uma audiência em reuniões mas com grande agilidade você já deu sequência nesses documentos e assim o Banco do Brasil já autorizar Tebbit disse que o projeto de empréstimo foi aprovado porque a cidade tem capacidade financeira para isso Quando o prefeito Ângelo Guerreiro foi no gabinete e falou olha tem um projeto fundamental de drenagem de asfalto para a cidade de Três Lagos está ali um pouco parada no Ministério da Fazenda para análise para ver da capacidade de financiamento peguei o telefone liguei para o ministro falei com a equipe falei assim olha a avalista desse projeto sou eu que eu já posso adiantar que tem que apaguear que a cidade não só precisa uma cidade bem gerida pelo prefeito que tem uma equipe técnica um prefeito competente que sabe cuidar das finanças públicas que tem a melhor nota do Brasil que é a nota A que é a apaguear então podem liberar esse recurso imediatamente porque a avalista sou eu a ministra do orçamento na brincadeira é a avalista desse projeto mas repito esse projeto saiu rápido não por interferência da ministra mas que o projeto estava da forma adequada nós temos a capacidade de financiamento temos o prefeito e a sua equipe extremamente competentes Guerreira agradeceu também o governador Eduardo Riedel pela parceria em ajudar o município na execução de obras de infraestrutura de acordo com Riedel na semana passada o governo estadual assinou o convênio no valor de 30 milhões de reais para a pavimentação e drenagem de ruas em Três Lagoas vocês não sabem a felicidade que a gente fica em relação a esse tipo de iniciativa na segunda-feira nós fizemos um evento do municipalismo Guerreiro estava lá nós assinamos mais de 30 milhões de convênios com esse município para que a gente pudesse também avançar e pavimentar de vida e somado que a gente tem a capacidade a competência de tomar que o Banco do Brasil analisou que a ministra conhece as contas do município a gente dá um passo significativo para avançar naquilo que a gente quer ver em todo o município do estado 100% de saneamento básico 100% de pagamento com drenagem e a qualidade de vida para as pessoas o sul Mato Grossense merece essas ações o valor do empréstimo será utilizado para execução de obras de drenagem e asfalto em ruas dos bairros Jardim das Violetas Vila Aro Vila Verde Jardim Maristela Chacrael Dourado e Vila Alegre aí né gente montante considerável a ser investido em obras de drenagem e pavimentação em Três Lagoas em 120 milhões de reais dá para pavimentar bastante ruas né e executar bastante obras de drenagem para resolver esses problemas dos grandes alagamentos aqui em Três Lagoas 7 horas e 13 minutos agora 7 e 13 olha uma outra novidade gente para fomentar o turismo e proporcionar que pessoas possam conhecer de perto as riquezas né do Rio Sucuriú e do Rio Paraná é que a Prefeitura de Três Lagoas vai proporcionar passeios com catamarã confira na reportagem do Israel Espíndola a hidrografia de Três Lagoas é muito rica composta pelos rios Paraná Pombo Sucuriú e Verde mas são os rios Sucuriú e Paraná que chamam a atenção de turistas que vem até a cidade para pesca mas os dois afluentes tem muito mais a oferecer o rio Sucuriú é bem largo e por não ser poluído tem águas límpidas extremamente calmas e que são ideais para banhos seu trecho mais famoso e procurado fica justamente em Três Lagoas e olha que tem muita gente que mora na região e não conhece as belezas do Rio Sucuriú e do Rio Paraná por falta de opção de passeio Andressa é uma delas não se tivesse um passeio de barco gostaria de fazer um turismo um passeio com certeza isso falta aqui em Três Lagoas falta até mesmo quem já pescou nos rios sente a falta de um atrativo turístico para a contemplação dos dois afluentes ah eu acho que falta sim seria bom seria bom sim se tivesse você faria esse passeio opa com certeza faria sim muito bonito lá faria e o que dizer do Rio Paraná o maior da América do Sul um dos mais importantes rios do Brasil e entre as lagoas na junção com o Rio Sucuriú se tem um dos cenários mais bonitos da natureza o professor Timóteo é caiaqueiro é mais um que sabe do potencial turístico que os dois rios oferecem e das belezas naturais dos afluentes rapaz nós estamos aqui na porta de entrada do Rio Paraná do Sucuriú desaguando no Paraná e isso aqui é um encanto é maravilhoso se nós formos observar aquela ilhota que nós temos se nós andarmos por trás dela já é enorme nós não fazemos ideia disso porque nós vamos em um pequeno espaço mas esse rio é encantador esse rio Paraná o Paraná lá mais pra frente o Sucuriú é encantador é perfeito eu digo isso porque eu amo isso a grande novidade é que a prefeitura já está adquirindo um catamarã para levar os turistas para conhecer as belezas do Rio Sucuriú e também do Rio Paraná para fomentar ainda mais o turismo na região que a prefeitura de Três Lagos vai oferecer esses passeios ainda este ano o secretário de desenvolvimento econômico e turismo José Aparecido Moraes explica como irá funcionar o lazer turístico a princípio o município pensa em adquirir e fazer uma parceria para que uma pessoa realmente uma empresa possa administrar serão utilizados para passeios aqui no Rio Sucuriú Rio Paraná com capacidade para 40 pessoas muito bacana né gente uma iniciativa muito bacana mesmo ter uma embarcação para levar as pessoas para conhecer o Rio Paraná o Rio Sucuriú isso é muito legal porque nem todas as pessoas tem né seu barco enfim a sua lancha para poder desfrutar de todas essas riquezas que Três Lagos dispõem o Rio Paraná o Rio Sucuriú é muito legal isso isso vai contribuir para fomentar para explorar ainda mais o nosso turismo muitas pessoas não tem essa oportunidade não conhece conforme a gente viu aí na reportagem o Rio Paraná a fundo o Rio Sucuriú nunca fizeram um passeio não tiveram essa oportunidade e por meio dessa embarcação isso será possível de acordo com o secretário essa embarcação deve ser adquirida ainda neste ano a Prefeitura deve abrir a licitação agora nos próximos meses para aquisição desta embarcação que vai proporcionar então passeios aí pelos rios Paraná e Sucuriú muito legal a iniciativa 7h17 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira SimCart tudo por você Hospital Sipiadora 104 anos de cuidado com a vida RCN RCN Notícias Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo MC Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o SimCard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCard Tudo por você Fale com a SimCard Watts 998-68-6278 Venha conhecer o Cicobi MetalCred a cooperativa que apoia seu negócio fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi MetalCred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Após o sucesso do nosso último evento estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções Inteligentes e SEBRAE A Força do Empreendedorismo Brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença agora agora 7 horas e 21 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e na estoque materiais de construção o seu sonho pode se tornar realidade a estoque tem tudo mas tudo mesmo em materiais de construção em acabamento e a estoque materiais de construção tem o que você precisa para transformar a sua casa em um verdadeiro lado aproveite e não perca a chance também de ganhar a casa dos sonhos é isso mesmo em outubro o grupo RCN e a estoque materiais de construção vão estar sorteando uma casa completa para você para a sua família para participar é só você comprar na estoque materiais de construção preenche o cupom virtual e vai concorrer aí as chaves que podem te levar até a casa dos sonhos com a estoque materiais de construção a casa dos sonhos pode ser sua a estoque é onde seus projetos se tornam realidade fica ali na capitão Olinto Mancini 3565 pertinho do Cristo Ana 7 horas e 22 minutos 7h22 vamos ao vivo com o Alfredo Neto vamos lá o Alfredo Neto está em frente ao hospital auxiliadora e tem mais informações para a gente de uma tentativa de homicídio Alfredo confirmada essa tentativa de homicídio isso Ana tem esse ferido a bala só que foi uma tentativa de latrocínio conseguimos levantar que um empresário que tem um comércio ali na área do Mercadão Municipal o antigo Camelô na circular da Lagoa conhecido como Ortega acabou sendo acordado por dois ladrões que teriam invadido a residência dele na área sul de Traslagoas no Jardim Maristela e ao ser surpreendido por esses ladrões o mesmo teria se assustado e tentado entrar em luta corporal com um dos criminosos que disparou por várias vezes contra esse empresário contra o Ortega que acabou vitimado esses criminosos que exigiam das vítimas dele e da esposa joias aonde estão as joias era o que eles falavam segundo relatos da esposa para os policiais militares o SAMU teria saído a poucos instantes do local onde a vítima foi socorrida da casa dela e estaria a caminho a que o hospital auxiliadora provavelmente possa ter parado para fazer algum tipo de procedimento médico até a chegada aqui no hospital auxiliadora estamos no aguardo dessa chegada para pegar mais informações com a equipe médica do SAMU a força tática está pegando o máximo de informações com a vítima a esposa da vítima para poder fazer a caçada a esses dois bandidos que estão armados e fazendo assaltos em Translagoas porque esse não foi o único ano tivemos também o assalto durante a madrugada no bairro Jardim Alvorada na rua Márcia Mendes aonde um bombeiro militar junto com a esposa acabou sendo surpreendido por criminosos armados que também tentaram cometer esse assalto nessa residência estamos à espera da guardação para chegar aqui e termos algum tipo de informação mais avançada desse caso e assim que tivermos mais informações retornaremos para poder manter a população atualizada ou a qualquer momento essa notícia pode entrar também lá no nosso portal RCN67 JP News Ana Combinado Alfredo obrigado espaço aberto para você o Alfredo Neto acompanhando aí essas ocorrências gente olha que lamentável um comerciante foi baleado aqui em Três Lagoas durante um assalto em sua residência que absurdo quantos crimes acontecendo em nossa cidade segurança aí está precisa ser melhorada cada vez mais porque está ficando complicada Três Lagoas onda de violência assustando os moradores e já já o Alfredo atualiza a gente então a respeito desse assalto aqui em Três Lagoas que acabou tendo esse comerciante baleado sete e vinte e cinco agora sete horas e vinte e cinco minutos o Altair Carlos Barbosa mandou um recadinho pra gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC ele diz bom dia Ana Cristina me fala sobre o asfalto no bairro Vila Alegre eu moro na rua Alaor Pimenta de Queiroz há quarenta anos e não tem asfalto né estou esperando bom trabalho o Altair bom dia obrigada pela tua participação na semana passada inclusive na sexta-feira a gente exibiu aqui uma reportagem falando a respeito das obras de asfalto aí no bairro Vila Alegre as obras já foram iniciadas por enquanto é a primeira etapa a primeira etapa vai ali da Capitão Olinto Massini até a Rua Egiditomé aquele trecho todo será pavimentado tem obras de drenagem também e depois vai vir a segunda parte a segunda etapa e a terceira conforme o prefeito já anunciou mais ruas serão pavimentadas tá inclusive aí atrás do Parque de Exposições o Alfredo na linha vamos lá a prioridade para o Alfredo Neto Alfredo é com você Ana chega nesse momento as unidades de resgate duas ambulâncias do SAMU que estavam aí em manobras para poder fazer o atendimento a esse homem vítima de uma tentativa de latrocínio vamos ver aqui para você acompanhar o trabalho do SAMU unidade de suporte avançado e também a unidade de atendimento básico fazendo esse resgate onde esse empresário Ortega acabou sendo baleado por criminosos durante amanhã dessa segunda-feira numa tentativa frustrada de assalto desses criminosos que invadiram a casa da vítima para poder fazer esse assalto uma tentativa de latrocínio uma tentativa de latrocínio aqui em Três Lagoas caso que fazia tempo que não tínhamos registros aqui em Três Lagoas que é a tentativa de latrocínio e infelizmente a gente vê que volta a ser registrado em Três Lagoas infelizmente esse trabalhador esse empresário acabou sendo acordado por criminosos que acabou o baleando por conta dessa tentativa de assalto ali é um outro caso que está sendo trazido com a unidade de suporte básico que já vai dar entrada aqui para a unidade de suporte avançado que está na pista na rampa de acesso da emergência aonde tivemos essa correria das unidades de resgate do SAMU tanto a básica quanto a de suporte avançado que precisaram trabalhar juntas por conta de dois casos graves um caso a qual o suporte básico precisou atender e a unidade de suporte avançado agora fazendo o transporte dessa vítima desse empresário que acabou sendo baleado durante essa tentativa de assalto nessa manhã lembrando que essa noite nós tivemos além desse assalto frustrado que terminou com a vítima baleada tivemos uma outra tentativa de assalto no bairro Jardim Alvorada ontem à noite tivemos também um assalto registrado no bairro Santa Rita onde uma mulher acabou reagindo com um porrete e acabou espantando dois criminosos que teriam tentado roubar a moto dela infelizmente a gente vê que tivemos um final de semana além de um trânsito violento também violento no setor policial por conta das ocorrências de tentativas de homicídio agressões violência doméstica aonde tivemos essa segunda vítima de disparo de arma de fogo uma segunda pessoa que acabou sendo baleada está sendo trazida às pressas para o hospital auxiliadora para poder lutar aí pela vida e ser atendida após essa tentativa de homicídio aonde a pessoa acabou sendo baleada infelizmente a gente vê que Três Lagos acaba tendo tendo essa situação aonde a criminalidade vai inflamando vai trazendo aí para a população essa insegurança e lembrando Ana que a polícia sempre aconselha a não reagir nesses casos de tentativas de latrocínio aonde a pessoa está armada ali com uma faca ou com um revólver até por conta que o ladrão ele não se importa se ele vai pegar uma pena maior se ele vai ficar um tempo maior preso e é claro é necessário pegar o máximo de características para poder informar a polícia e agora temos um segundo caso de vítima de disparo de arma de fogo e deixando aí o final de semana já com o começo de semana com uma movimentação atípica no setor policial Ana sabe né Alfredo a gente lamenta muito deseja melhoras aí para esse comerciante vai dar tudo certo né se Deus quiser vai passar ele pela cirurgia procedimento necessário e vai sair dessa tranquilamente mas a gente lamenta esse índice de criminalidade essa onda de criminalidade em Três Lagos ontem um baleado hoje baleado de novo nesse assalto que aconteceu e a gente sempre fala né Alfredo para as pessoas não reagirem né a gente sabe que a pessoa não quer perder os seus bens enfim os seus valores de trabalho conquistado com tanto suor com tanto trabalho comercial tão duro danado a gente sabe que hoje não está fácil você manter um estabelecimento comercial principalmente para quem tem loja o shopping popular de Três Lagos e aí vem esses desocupados que não querem nada porque emprego tem sombrando né mas trabalhar duro ninguém quer e quer levar da maneira mais fácil assaltando tirando das pessoas que conquistaram ali com suor do seu trabalho mas a gente sempre pede para que as pessoas não reajam aí quando são assaltadas né isso mesmo Ana é necessário manter a calma infelizmente é difícil dizer mas é necessário manter a calma até por conta que a vítima ela tem a vida para perder infelizmente a gente sabe que é duro é complicado perder algo que trabalhou para conquistar mas o criminoso que está indo tomar aquilo que é do trabalhador que é da pessoa honesta de bem o criminoso ele não tem nada a perder para ele até mesmo o tempo que ele acredita estar preso é lucro já que lá ele vai comer beber vai poder ali fazer contatos com criminosos mais qualificados do que ele e assim aumentar a rentabilidade dele infelizmente temos aí esse tipo de ocorrências no Brasil onde o cidadão se torna refém nessa situação de insegurança a gente vê que as forças policiais seja ela a polícia militar com as rondas ostensivas nos bairros tentam fazer a repressão a esse tipo de crime a cidadãos armados que oriundos do tráfico de drogas partem para o assalto e assim também a gente vê a polícia civil com as operações mas infelizmente é um trabalho de enxugar gelo aonde a polícia leva muitos acabam retornando para a rua após de liminares judiciais e outros acabam se espelhando ali na vida bandida acabam achando acreditando naquele velho glamour acreditando que vão ser bem sucedidos acabam também fazendo parte e tornando mais cidadãos de bem como vítimas e tornando aí a sensação de insegurança da população ainda maior Ana certo Alfredo obrigada pela tua participação a qualquer momento se você quiser voltar tiver mais informações o espaço está aberto para o Alfredo Neto o Alfredo está em frente ao hospital auxiliador acompanhando essa vítima de baleamento foi vítima de um assalto em que criminosos acabaram atirando nesse comerciante do shopping popular aqui de Três Lagos e o Alfredo está acompanhando esta ocorrência também 7 horas e 33 minutos agora 7h33 olha só gente aqui em Três Lagoas servidores da rede pública municipal de ensino são suspeitos de cometerem injúria racial em um dos casos a suspeita é de que envolva uma criança menor de 5 anos o caso teria ocorrido em uma unidade educacional e está em investigação injúria racial crime tipificado no código penal brasileiro que ocorre na ofensa alguém com base em elementos referentes à etnia religião ou origem são considerados os atos que causam constrangimento humilhação medo ou exposição indevida da vítima a prática é equivalente ao crime de racismo e com isso a penalidade se torna mais severa a pena pode variar entre 2 a 5 anos de prisão é inafiançável e imprescritível em caso de cometimento por funcionários públicos no exercício da função a pena é agravada nos 4 primeiros meses do ano de 2024 foram registrados 3 casos de injúria racial envolvendo servidores públicos da educação do município de Três Lagoas destes dois ainda estão sob investigação o primeiro caso ocorreu entre dois funcionários em um centro de educação infantil no início do ano de acordo com a conclusão do processo a suspeita foi inocentada por falta de provas o segundo caso também ocorreu entre dois funcionários no mês de março em resposta foi instaurado um processo disciplinar administrativo em que os fatos estão sendo apurados o terceiro e mais recente ocorreu em um outro centro de educação infantil no início deste mês supostamente uma professora teria proferido palavras difamando a etnia de uma das alunas da creche o caso está sob investigação na polícia civil que apura a veracidade dos fatos a servidora está afastada a secretária de educação Angela Brito afirma que em todos os casos recebidos pela pasta estão sendo tomadas as medidas cabíveis como boletim de ocorrência e processos disciplinares ela também pede para que estes casos não sirvam de parâmetro para generalizar servidores não é para colocar todos os profissionais no mesmo no mesmo território né por quê? porque os nossos servidores são excelentes e muitas vezes por conta de um que a gente não desconhece o motivo né teve esse posicionamento eu costumo dizer essa escorregadela né e impacta nos demais né então sobre o caso em que envolve uma criança a secretária garante que apesar do fato os alunos estão seguros nas escolas né essas coisas acontecem mas quando acontecem e é reportado para a secretaria a gente toma as providências imediatamente então mais uma vez a gente quer tranquilizar os pais né no sentido de que fiquem tranquilos né que seus filhos estão sendo bem cuidados a presidente do sindicato dos trabalhadores da educação professora Maria Diogo afirma repudiar os casos a nossa luta é contra todas essas pautas que atingem não só os trabalhadores em educação mas que atingem a todos no dia a dia seja dentro das unidades de ensino ou fora das unidades de ensino somos contra toda e qualquer forma de injúria racial e de racismo né e tanto é que somos contra que nós saímos de uma discussão da conferência nacional de educação onde o novo plano nacional de educação trata exatamente sobre pautas importantes que são as pautas relativas aos direitos humanos e à diversidade então a gente é contra qualquer forma de bullying é contra a qualquer forma de LGBTfobia a gente é contra a qualquer forma de preconceito contra negros indígenas e quilombolas né a gente enfim a gente é contra o racismo e é inadmissível que em pleno século 21 essas coisas continuem acontecendo justamente no espaço escolar que é o espaço de luta contra essas pautas né o sindicato também afirma se colocar à disposição dos servidores que se sentirem lesados por alguma discriminação e que tem ouvido ambos os lados envolvidos na investigação a presidente do sindicato afirma que tem conversado com a secretária de educação sobre os fatos e alega a necessidade de trabalhar mais a fundo a pauta antirracista eu acho que esse trabalho tem que ser um trabalho ainda mais efetivo dentro das unidades de ensino para que de fato isso não ocorra o Sinted sempre trabalhou e vai continuar trabalhando inclusive nós vamos começar com uma série de formação aqui no Sinted formação para trabalhar autismo formação para estar trabalhando LGBTfobia formação para estar trabalhando essa questão que é a questão importante que é a questão da injúria e do racismo né justamente para que essas coisas não ocorram nesse espaço que é o nosso espaço é o espaço da educação é o espaço onde a gente deveria estar lutando contra isso né então assim a gente sente vergonha né a gente sente vergonha porque na verdade é uma coisa que não deveria estar acontecendo na educação mas que a gente espera que de fato seja resolvido da melhor maneira possível e que as pessoas se voltem para si para si façam uma reflexão do que elas têm falado do que elas têm reverberado nesses espaços e para que isso não ocorra novamente de acordo com a última atualização do censo IBGE pessoas que se autodeclaram pretas e pardas são a maioria entre a população étnica de Três Lagoas juntos representam 55% do contingente populacional no município 7 horas e 40 minutos lamentável né gente isso realmente aconteceu vamos agora falando sobre trânsito porque o departamento de trânsito vai realizar agora no próximo mês várias ações de conscientização aí para a população para os condutores é o Maio Amarelo o repórter Sidney Oliveira tem o Sidney Cardoso na verdade tem as informações para a gente sobre o assunto Três Lagoas já registrou cinco mortes no trânsito em 2024 e com o objetivo de reduzir o número de ocorrências o município vai realizar a campanha Maio Amarelo que tem o objetivo de conscientizar os condutores e para falar mais sobre essa campanha estou aqui com a educadora de trânsito Caroline Cruz que vai explicar mais como vai funcionar essa campanha Caroline qual o tema da campanha deste ano e qual o principal objetivo dela? Bom, este ano o Movimento Maio Amarelo vem com o tema paz no trânsito começa por você leva as pessoas a criarem atividades movimentar a respeito da paz o que você pode fazer para pacificar o trânsito em Três Lagoas infelizmente você começou com esse dado estatístico muito triste a gente perdeu cinco pessoas em decorrência de sinistros de trânsito só no perímetro urbano o ano não acabou a gente sabe que esse número ele tende a aumentar infelizmente então é mais um alerta para a população que passa por aqui também a gente está com esse grande movimento que acontece em maio mundialmente conhecido Três Lagoas já desde 2014 foi quando foi instituído o movimento do Maio Amarelo trabalha esse assunto e nós estaremos com uma ação bem grande dia 8 na feira noturna na quarta-feira você que está passando por Três Lagoas que vai passar pela feira então dia 8 está convidado a ir lá prestigiar mais um evento do trânsito Como é que vai funcionar a campanha durante todo o mês as principais ações? Bom, a nossa diretoria trabalha as campanhas educativas de janeiro a janeiro e específicas para o mês de maio nossa agenda já está fechada está lotada ainda bem então nós vamos ter blitz palestras abordagens várias ações essa ação grande que vai acontecer na feira noturna que é uma ação diferenciada também é a primeira vez que nós vamos estar fazendo com os nossos parceiros então seja você também um parceiro amigo do trânsito faça o certo não se envolva em sinistros de trânsito não se envolva em acidentes e procure a paz no trânsito também Quais as principais problemáticas de trânsito que a campanha vai abordar? Nossas principais infrações aqui na cidade é a falta do uso do cinto de segurança a utilização indevida do celular e também avançar o sinal vermelho e isso são as três mais que infelizmente a gente ainda encontra aqui em Tras Lagunas Então para reforçar a data que vai começar a campanha e o convite que você deixa para os condutores participarem quando estiver acontecendo as ações Sim, as ações vão acontecer a partir do dia 2 até o pré-feriado que a gente vai ter no final do mês mas a ação maior o pontapé inicial acontece dia 8 na feira noturna na quarta-feira Ok Caroline muito obrigado pelas informações Tá aí a importância da campanha em conscientizar os condutores para reduzir o número de acidentes de trânsito em Três Lagoas Eu volto com vocês aos estúdios Obrigada Sidney pela tua participação Tá aí né mais campanhas educativas a gente tem falado né de várias campanhas que tem acontecido aqui em Três Lagoas mas ainda assim muitos acidentes de trânsito acontecendo como neste final de semana vários acidentes registrados aqui na cidade sete horas e quarenta e três minutos sete e quarenta e três atenção os aposentados e pensionistas do INSS viu descontos não autorizados tem sido debitados aí da renda e em muitos casos passado despercebido na reportagem a seguir você fica sabendo sobre como identificar a cobrança e como fazer o bloqueio inclusive com possibilidade de ressarcimento a reportagem é do Emerson William a Vilma é aposentada pelo INSS ela que tira o extrato da aposentadoria a cada mês tem notado uma estranha cobrança a mais no benefício além dos descontos regulares Vilma garante que não foi autorizado nenhum outro a mais nem está acontecendo comigo tenho certeza que eu já escutei muita gente está acontecendo e muitas vezes nem não nota no seu pagamento que está tendo esse desconto porque às vezes a pessoa talvez é simples ou às vezes não liga por causa de 30 40 reais mas vai fazer falta para nós porque a gente recebe tão pouco e as coisas estão tão caras e se a gente não saber levar o que a gente ganha a gente não tem nem o que comer direito quanto que vem descontando da sua aposentadoria todo mês? eu que eu somo mais ou menos eu acho que tem vezes que é 40 outra vez é 60 apesar do valor ter sido cobrado repetidamente há quase um ano Vilma só foi perceber que estava sendo prejudicada há alguns dias ela conta que tem tentado resolver o problema e bloquear a cobrança mas ainda não obteve retorno nem via banco ou via INSS em todo o Brasil aposentados e pensionistas que recebem o benefício do INSS tem relatado cobranças indevidas vindas de associações e entidades que sequer solicitaram autorização ou que apenas ligaram para o beneficiado e induziram a aceitar o acordo sem assinatura de contrato já foram registradas mais de 130 mil denúncias sobre esta prática no país acontece que esses descontos são permitidos por lei desde 1991 e são realizados por sociedades jurídicas habilitadas pelo acordo de cooperação técnica com o INSS porém estão sendo observadas violações desta norma o desconto não deve ultrapassar 1% sobre o valor da renda mas no caso de Vilma ele tem sido mais que o dobro estipulado pelo INSS e não foi autorizado segundo a gerente da previdência social em Três Lagoas Rosane Ballerini o volume elevado de denúncias tem causado estranheza ao órgão mas não existe impedimento nenhum se a pessoa tem interesse em se vincular a alguma entidade representativa de aposentado de repente até para promover ações judiciais porque elas fazem isso também é livre na verdade quando o convênio foi feito com o INSS essa era a intenção que essas entidades pudessem oferecer algum serviço para os aposentados e para os pensionistas em troca dessa contribuição o que está ocorrendo pelo que a gente ouve na mídia infelizmente não é isso elas estão promovendo os descontos sem oferecer nada em troca o beneficiário que se sentir lesado pode fazer o cancelamento imediato como orienta Rosane a primeira providência nós temos que cessar esse desconto indevido então ela vai ligar no 135 ou vai se tiver acesso ao INSS entrar no aplicativo vai pedir o bloqueio do desconto da entidade associativa e a suspensão do desconto da entidade associativa a suspensão para suspender aquele que está descontando o bloqueio para que novos descontos não sejam inseridos então essa é a primeira providência para que não existam mais descontos agora tem a questão da devolução do ressarcimento do que foi descontado indevidamente a orientação nossa é que procure o PROCON para ver se o PROCON consegue negociar junto às entidades a devolução desses valores ou que procure o poder judiciário ingresso em juízo para pedir a restituição desses valores talvez seja um pouco mais demorado mas talvez até mais vantajoso porque o desconto é indevido de acordo com o PROCON de Três Lagoas por dia em média é registrada uma reclamação de descontos não autorizados de aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS aqui no município o diretor do PROCON de Três Lagoas Jurandir Viana afirma que quem procura o órgão está tendo as demandas atendidas de forma gratuita nós estamos passando o Ministério Público fazer alguma ação em cima não só de ficar resolvendo a audiência devolvendo dinheiro porque é vantagem para mim eu tenho 10 mil pessoas devolvo para 100 os outros os outros 9.900 estão pagando quer dizer é muito mais vantagem para a empresa não passa nenhuma empresa dessa não sai daqui sem resolver ela devolve rapidinho ela para de cobrar porque ela está errada ela sabe que ela está errada mas com compensação ela tem milhões de dinheiro entrando fora por isso que o PROCON está aqui para orientar as pessoas procure o contra-cheque olha o contra-cheque a pessoa se tragou todos os aposentados for buscar o contra-cheque hoje para ver se tem algum desconto amanhã não tem não vai caber ninguém aqui porque isso aqui vai lotar em certos casos o consumidor lesado pode pedir a restituição do dobro do valor cobrado o diretor também alerta para golpes que tem ocorrido através do empréstimo consignado ele orienta que nestes casos a melhor saída é um processo através de um advogado o consignado cai na conta do aposentado aí o aposentado vê aquele valor de 10 mil 15 mil e ele fala eu não pedi isso aqui aí o que acontece imediatamente chega uma mensagem para ele falando seu empréstimo está na tua conta a pessoa perdeu 60 mil reais o senhor empresta na sua conta ele falou eu não quero eu não fiz empréstimo então o senhor devolve eu vou passar um boleto o senhor devolve então senão o senhor vai ter que pagar todo mês mil e pouco de prestação aí ele corre naquele boleto e devolve 60 mil reais para quem que ele devolveu para Laranja agora como é que você me explica como é que está esse acordo tão grande do dinheiro cair na sua conta autorizado pelo INSS o bandido vem e eles as duas pessoas da semana falou que a conversa é tão boa da pessoa que liga tão assim prestativa do banco não sei o que que eles acreditam e fazem o depósito e acaba caindo no depósito da conta de Laranja o PROCON também relata casos em que empresas fraudulentas utilizam fotos não autorizadas dos beneficiários e documentos com assinaturas forjadas sendo entregues ao banco do titular 7 horas e 50 minutos agora 7 e 50 a Margarete Lopes está dizendo olha é verdade Ana tenho amigas senhoras aí aposentadas que estão sendo descontados entre 48 e 56 reais e já está sendo descontado há 3 meses mas o INSS diz que não pode fazer nada aconselhei procurar o PROCON é uma empresa da Bahia dando golpe nos aposentados e pensionistas lamentável né Margarete os aposentados e pensionistas precisam ficar atentos 7 e 51 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações é rapidinho Apoio estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira SimCart tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento Atenção Casa dos sonhos Grupo Construir 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 é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Venha conhecer o Cicobi Metalcred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira Após o sucesso do nosso último evento estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções Inteligentes e Sebrae a força do empreendedorismo brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias 7 horas e 55 minutos 7h55 Olha só gente no último sábado aconteceu o primeiro encontro de capoeira da velha guarda aqui em Três Lagoas o evento foi realizado no ginásio municipal de esportes Cacil da Acre e Rocha para homenagear os grandes mestres que foram fundamentais para difundir o esporte na cidade A reportagem é do Sidney Cardoso A capoeira é uma representação cultural afro-brasileira que mistura esporte, luta, dança, cultura popular, música e brincadeira O esporte é caracterizado por movimentos ágeis e complexos nos quais são utilizados os pés, as mãos e elementos ginásticos acrobáticos Uma das principais diferenças da capoeira em relação a outras lutas é o uso da música em sua execução Os amantes desse esporte viveram um momento histórico em Três Lagoas No ginásio Cacil da Acre e Rocha aconteceu o primeiro encontro da velha guarda de capoeira O evento reuniu grandes mestres da capoeira que foram fundamentais para difundir o esporte em Três Lagoas e que influenciam novos capoeiristas até hoje Um dos homenageados foi o mestre Alcides Espinosa que expressou a gratidão de reviver esse momento Estou há 20 anos fora da prática do esporte mas com muita vontade de ver o esporte aparecendo com visibilidade então resolvemos trazer o pessoal de volta buscar aqueles antigos capoeiristas e daí promovemos esse evento daí o meu aluno, o meu seguidor, Sapela que faz a sequência de um trabalho de capoeira aqui em Três Lagoas que é muito sério abraçou a causa e resolveu fazer esse evento O capoeirista Edson, chamado de mestre Sapela é o sucessor do mestre Alcides e falou sobre esse momento de reunir ícones da capoeira Esse evento foi surgido de uma ideia de uma proporção pequena, simples e ganhou uma proporção grande que nós ficamos emotivos de saber que a resposta das pessoas foi imediata dos velhos pessoal das velhas guardas e por isso que o evento deu o nome Velha Guarda de Três Lagoas na nossa cidade então a gente trouxe esse pessoal conseguimos estar em contato com a maioria pessoal da década de 70, 80 que eu sou da década de 80, que eu sou de 89 90, 2000, aí assim até hoje mas é uma satisfação muito grande, cara é o primeiro encontro e foi bem reconhecido assim A história e a origem da capoeira estão atrelados à própria história do Brasil enquanto país isso porque a capoeira foi desenvolvida por volta do século XVII pelos negros que chegaram ao país escravizados A capoeira é realizada em formato de roda e em um centro, duas pessoas realizam uma disputa as demais pessoas, participantes da roda batem palmas e tocam instrumentos A Gabriela veio de Campo Grande para representar o pai dela Sérgio Nogueira, chamado de Sérgio Capoeira que também foi um dos precursores da capoeira em Três Lagoas É uma honra, é um prazer estar aqui representando o meu pai, o mestre Sérgio Capoeira que é irmã do mestre polaco também um grande mestre da década de 80, foi quando eles começaram e eles são os precursores daqui a capoeira começou em 1981, 82 eu já comecei em 97 mas assim, aqui hoje estão reunidos a velha guarda e eu estou aqui para representá-los Símbolo de combate e resistência a capoeira faz parte da identidade cultural brasileira sendo reconhecida mundialmente como prática que une o esporte e a arte Tá aí, muito legal, né? Parabéns aos capoeiristas de Três Lagoas 7h59, Antônio Luiz, é hora da gente saber quem foi o sortudo ou a sortuda quem vai levar aí dois convites para o evento Café com Negócios Isso mesmo, Ana, vamos lá deixa eu ver aqui o computador já está realizando o nosso sorteio e ó, o Chará acaba de ganhar aí dois convites para o Café com Negócios ele é do telefone 1855 Antônio parabéns você pode passar aqui na Iurídice Chagas Cruz 807 na Vila Nova e retirar os seus convites para participar desse evento dia 15 o Café com Negócios Maravilha, seu Antônio você que não ganhou pode continuar participando amanhã, nos próximos dias a gente vai fazer mais sorteios, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que participaram que mandaram recadinho para a gente que interagiram com a gente através das nossas redes sociais através do WhatsApp da Cultura e da TVC para você que não interagiu também mas esteve aí conosco na nossa companhia muito obrigada pela tua audiência já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira muito obrigada pela tua participação pela tua companhia a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você um excelente início de semana Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Ciliadora 104 anos de cuidado com a vida E aí E aí